E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análise pra o confronto do Palmeiras contra o Tigres do México valendo aí pela semifinal do Mundial de Clubs, beleza galera? Mas antes de eu passar a análise, minha sugestão de aposta pra vocês, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito porque sempre que eu postar vídeo aqui você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Então vamos lá pra análise, né? Começando aqui falando sobre o Palmeiras, Palmeiras que foi campeão da Libertadores, é finalista da Copa do Brasil também, técnico Abel Ferreira fazendo um excelente trabalho nessa equipe Depois ali que o time conquistou a Libertadores e depois que se aproximou também da Libertadores, o foco tava todo na competição, então ele meio que deixou de lado um pouco o campeonato brasileiro O time não conseguiu render tanto, conseguiu um empate com o Botafogo e teve alguns resultados que não foram muito bons, mas a gente sabe que o foco tava totalmente na Libertadores, né? E vem pra esse jogo aí, né? Contra o Tigres do México que é favorito pra vencer essa partida, apesar de que o mercado não tá dando um favorito tão grande Eu achava que o mercado ia dar um favoritismo maior pra esse time do Palmeiras, né? Quando a gente vai ver a cotação, a vitória do Palmeiras paga 2.35 e o menos 0.25 do Palmeiras paga 2.04, né? Lembrando que se der empate, a aposta é metade perdida apenas Então eu acho bem interessante essa aposta, lembrando que o Tigres do México é uma excelente equipe também E campeão do campeonato da CONCACAF, né? Ali da América Central, América que disputa também com o MLS E tem um excelente jogador que é o Gignac Gignac é um jogador francês, camisa 10 dessa equipe do Tigres E que inclusive, né? Foi o cara que fez dois gols contra o Oslan O Tigres jogou contra o Oslan na quarta de final Começou perdendo, o Gignac fez dois gols Virou essa partida e conseguiu aí chegar à semifinal, vai jogar contra o Palmeiras Então o Palmeiras tem que ficar ligado nesse jogador, porque é um jogador muito bom Se destacou ali no Olympique de Marsella Jogou no Lorient também no campeonato francês Já foi convocado pra seleção francesa Já disputou uma Copa do Mundo pela seleção da França em 2010 Já disputou uma Eurocopa também Um jogador muito experiente, de 35 anos O camisa 10 desse time do Tigres Eu particularmente, no videogame, gosto muito de jogar com o Tigres do México Muito por conta desse jogador que tem muita qualidade Então é bom o Palmeiras ficar de olho no Gignac Que é um cara de muita qualidade e muito experiente também Então, é isso né Mesmo assim, acredito que o Palmeiras vença Minha sugestão de aposta vai pro menos 0,25 a 2,04 Lá na 1.88 Bet Beleza? Se você concorda ou discorda da minha análise É importante que você deixe sua opinião nos comentários Se você ainda não tem conta na 1.88 Bet O link pra esse cara achar tá na descrição E é isso, nos vemos no próximo vídeo